Mais de três anos depois do duplo homicídio, Susanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos vão ser julgados pelo assassinato dos pais dela. O Tribunal do Júri está reunido em São Paulo para decidir o futuro dos autores do crime que chocou o país. O repórter Rodrigo Boccardi está no fórum da Barra Funda e tem outras informações. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Evaristo. A sessão deve começar a qualquer momento, isso porque todos os envolvidos neste julgamento já estão presentes. Os réus, advogados, promotores e o juiz. Susanne von Richthofen, inclusive, já foi encaminhada ao plenário. Ela está com uma calça do sistema prisional algemada e com uma blusa de moletom azul. Os irmãos Christian e Daniel Cravinhos estão numa sala ao lado do plenário conversando com os pais. Eles vão ficar frente a frente pela segunda vez desde o dia do crime. Os sorrisos, as imagens da paixão, são coisas de um passado que parece muito distante. Mas quatro anos depois do crime, Susanne von Richthofen e Daniel Cravinhos chegam ao tribunal como inimigos mortais. A defesa de Susanne diz que a estudante foi manipulada pelo namorado, que queria ficar com a herança da família avaliada em dois milhões de reais. O namorado tinha planos de que ficasse o dinheiro todo para ela e ele pegasse o dinheiro dela. Já os advogados de Daniel dizem que foi Susanne quem planejou tudo. E é esse conflito entre os advogados de defesa que pode fazer com que os irmãos Cravinhos e Susanne sejam julgados separadamente. Na madrugada de 31 de outubro de 2002, Susanne entrou no quarto dos pais para ter certeza de que eles estavam dormindo. Acendeu a luz do corredor e fez um sinal para que o namorado Daniel e o irmão dele, Christian, entrassem no quarto. Os rapazes levavam barras de ferro. Daniel atacou Manfred e Christian golpeou Marise. Depois, eles reviraram a biblioteca e levaram joias e dinheiro para simular um assalto. Susanne diz que permaneceu o tempo todo no andar de baixo da casa. O motivo do crime seria a proibição do namoro por parte da família da garota. Jovens lidam com isso, namoram escondido, tem amores proibidos, mas daí a matar realmente tem um abismo. Ilana Casoy acompanhou todos os passos da investigação criminal do caso Richthofen. Das primeiras audiências ao julgamento cancelado no mês passado, porque os advogados dos Cravinhos não compareceram ao plenário. E o de Susanne se retirou na hora do julgamento. Pesquisadora de crimes violentos, Ilana explica que há vários perfis de crimes. Um deles é o cometido por casais, como o de Susanne e Daniel. São personalidades complementares. Eu não sei se eles separadamente seriam assassinos, mas eles funcionando juntos, é difícil saber aonde começa e aonde termina. Quem influencia quem. O certo, explica a pesquisadora, é que estudos em vários países do mundo mostram que o amor declarado por casais que cometem crimes termina sempre da mesma forma. Cada um começa a se defender individualmente e cada um começa a colocar a maior parte da responsabilidade em cima do outro. Romênia Gileta ficou para Shakespeare.